Versículos 20 a 26 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás? Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu porém vos digo, todo aquele que se encolheriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, amar o próximo por causa de Deus e na força do Espírito Santo que atua em nós, exige uma mudança total de mentalidade. Se nós formos apenas pessoas cumpridoras estritas da lei, e eu vou dizer então, eu cumpro os meus deveres e pronto, eu não estarei aberto para a realidade do reino de Deus. Existe um mais que é necessário que eu faça. Ir além da estrita justiça, ir além das obrigações, dar um passo maior, tomar a iniciativa do amor, ser criativos na vontade de servir e de fazer o bem. Essa é a proposta do Evangelho, o que corresponde exatamente à proposta que o Senhor faz com a sua vida, e Ele é a palavra de Deus feita a carne, mas Ele humanamente, Ele fez todas essas coisas, Ele foi além de todas as medidas, justamente porque nós já sabemos, como alguém explicou na vida, a medida do amor é amar sem medida. Exatamente porque a medida está no céu, como já refletimos anteriormente nesses dias, o segredo está nesta palavra como, Amai-vos como eu vos amei. A medida é a medida do céu, e não apenas da terra. É palavra de vida eterna.